Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lourens e do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje nós vamos falar de Ana Maria Island, uma ilha sensacional, uma das praias mais bonitas da Flórida. A gente vai resumir tudo aqui nesse vídeo, gente. Vale a pena ir até lá? Como é a praia? Quais são as praias mais bonitas? Onde ficar hospedado? Qual hotel a gente ficou? Vale a pena a Vatibolta? Quantos dias eu fico? O que fazer? Qual restaurante bacana? Enfim, todas as dicas pra você conseguir planejar aí a sua ida a Ana Maria Island, que é um lugar sensacional e sim, vale a pena você ir até lá. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, pra quem não sabe, Ana Maria Island é uma ilha muito bonita, que é formada aí por três praias. Ela fica no lado esquerdo da Flórida. Pra quem ainda não sabe a geografia resumida da Flórida, você tem o lado direito a parte de Miami, Fort Lauderdale, que tem praias bem bonitas também, mas são bem diferentes das que estão ao lado esquerdo, que é o Golfo do México. Essa parte aí da Flórida, das praias do mar, é aquele mar caribenho, aquele mar mexicano, porque tá ali do lado. Então eles têm uma água muito mais clara, muito mais quente pra poder se banhar, curtir o mar, ficar nadando. A areia é mais branca, mais fininha. É aquela praia paradisíaca que todo mundo procura. E tem várias opções bacanas, tá gente? Eu até fiz o vídeo aqui de roteiro pelas praias mais bonitas da Flórida. Depois joga no YouTube. Roteiro Praia Flóridas Gabriel. Eu mostro todas as mais bonitas, incluindo Ana Maria, quais a gente já visitou, não visitou, qual a ordem. Dá pra você conhecer várias delas, uma na sequência da outra. Então dá uma olhadinha, mas Ana Maria é uma das nossas preferidas, virou uma das nossas queridinhas, porque é muito bacana. Qual o grande diferencial de Ana Maria Island para as outras, tá? Na minha opinião, achei que a praia é uma ilha muito mais pacata. Tem menos praia, você não vê aqueles prédios grandes, hotéis. Os hotéis lá, eu acho que tem um limite de quatro andares, três andares. Então são hotéis, casas aí na beira da praia, que são menores, é mais natureza, é mais calmo, tem menos gente, menos badalação. Então pra quem tá querendo dar uma relaxada, curtir com a família, com seu companheiro, aí ter um pouco mais de tranquilidade, eu acho que é a principal de todas, tá gente? É o lugar mais tranquilo aí, dentre essas praias bonitas da Flórida. Pra chegar lá, onde fica Ana Maria? Ana Maria tá um pouquinho depois de Tampa, então para quem vai de Orlando, que é onde a gente tá, a gente demora duas horas e quinze, duas horas e vinte. Você vai passar ali por Tampa, depois vai descer até Ana Maria. Pra quem tá em Tampa é mais perto, acho que deve dar uns cinquenta minutos, acaba sendo uma viagem bem mais curta. Pra quem tá em Miami é mais longe, mas aí tem várias opções. Joga no Google, vê direitinho aí, porque você vai ver que o caminho não é difícil. Quantos dias ficar em Ana Maria? Depende, gente, depende de quanto você quer relaxar. Eu acho que dois dias inteiro lá, você consegue pelo menos conhecer as praias mais bonitas, ir jantar num restaurante, conhecer o centrinho de lá, você já consegue conhecer bem. Mas eu acho que uns dois, três dias, se você quer descansar, relaxar, vale a pena pegar uns três dias, porque é uma região muito gostosa e vale a pena. A não ser que você queira depois ir pras outras praias, São Petersburgo tá ali embaixo, é lindo também. Clearwater, que a gente acabou de fazer o vídeo de Clearwater, assiste lá, você pode combinar. É bacana que você pode ficar dois dias em Clearwater, dois dias em Ana Maria, que tão perto e são bem diferentes. Então tudo depende aí da sua proposta de viagem. Agora, onde ficar em Ana Maria? Pelo mapinha, gente, vocês vão ver que tem um lado que é a praia. E a ilha de Ana Maria, ela é comprida, na verdade, ela tem 10 quilômetros de extensão, quase 11, e ela é formada por três cidades, que são Brunington Beach, que fica lá embaixo no sul, Holmes Beach, que foi onde a gente se hospedou, que é mais ou menos no meio da ilha, e Ana Maria, que fica mais ao norte. Ana Maria, você vai ver que a ilha lá é mais larga, porque ela é uma zona mais residencial, é onde o pessoal mora, onde o pessoal vive. Então é uma área mais residencial, que tem um pouco mais de vida, de comércio. Então a pergunta é de onde ficar hospedado? Eu acho que quanto mais centralizado, mais bacana, porque você consegue conhecer as outras áreas da ilha, tá? Mas tudo depende de hotel, gente. Se achar um hotel bacana, com preço muito bom na praia, garante esse hotel, porque a ilha não é tão grande, e o importante é você ficar numa praia gostosa. A gente ficou num hotel, gente, que eu achei sensacional. A gente quer voltar pra lá, porque era um hotel que a gente abriu o quarto, você tava na areia, na praia, e a praia é bem tranquila. É no centro, nessa região de Holmes Beach, que a gente achou muito bacana, muito gostosa. Não tinha quase hotel grande, uma pegada, era uma praia tão extensa, que só tinha meio que a gente, o pessoal do hotel, ficava bem vazio, bem família. Eu achei espetacular. Então eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, o link desse hotel que a gente ficou, que eu achei incrível. Dá uma olhadinha, se você puder, fica nele. É um hotel muito bom, estrutura muito boa, localização sensacional. A gente achou uma experiência muito boa mesmo. E esse link, gente, que eu vou deixar desse hotel, ele tá dentro de um site, um buscador de hotéis, que é o que a gente usa há anos. É o maior do mundo, com certeza vocês também conhecem. Dá uma olhada por lá, porque lá é onde a gente sempre consegue os melhores preços, os lugares mais baratos. Se você achar que tá um pouco caro, que não tem disponível nada pra sua viagem, vai pelo mapinha, eles têm a opção lá de mostrar mapa, você consegue pelo mapinha deles e vendo nessa região da praia. Tenta pegar o mais próximo possível da praia, você vai ver que tem milhares de opções, gente. Esse site tem muito hotel cadastrado, algum você vai achar que se adequa aí à sua viagem. E a dica de ouro pra economizar, principalmente, Ana Maria, é antecedência, tá, gente? Quanto antes você fizer sua reserva, mais barato. Por que que eu uso muito esse site? Pra explicar pra vocês a dica aí de ouro pra economizar. Como antecedência é o que faz o hotel ficar mais barato, uma, duas semanas, vai vendo o mesmo hotel, você vai ver que os preços vão subindo, porque os quartos vão se esgotando, é a logística do setor de turismo, não tem como fugir disso. Mas esse site, ele tem uma parceria muito bacana com quase todos os hotéis, de cancelamento gratuito. Então você entra, gostou de um preço bom, bacana, reserva. Se depois de um mês, chegou mais perto da viagem, você precisa cancelar, alterar quarto, mudar o hotel, o que quer que seja, você com um clique, você cancela, não tem custo algum, é super rápido, fácil, mas garante antes, porque você vai ver que os preços realmente vão subindo. Fazendo isso, você vai ver que você já economiza um bom dinheiro aí na sua hospedagem e consegue pegar um hotelzinho mais bacana. Ah, e gente, junto com esse link, eu vou deixar todos os outros links que a gente usa pra organizar nossas viagens, tem o chip de internet que a gente usa pra usar no exterior, que é sensacional, é muito bom. Tem o site também de todos os passeios e ingressos. Tem o seguro viagem, que é um comparador que compara todos os seguros pelo melhor preço. Então dá uma olhadinha aqui com esses comparadores e sites, você vai economizar bastante. E agora, como se locomover, como andar por Ana Maria? Gente, o transporte público, sendo muito sincero, eu achei bem fraco, na verdade quase não existe. Tem táxi, tem Uber, tá? Quem quiser andar de táxi Uber consegue tranquilo, mas a maioria das pessoas que a gente conhece vão de carro, porque ou moram aqui em Orlando, moram em Tampa, ou vieram a viagem em Orlando, e é uma viagem que geralmente você aluga um carro, o carro ajuda muito, principalmente nessas viagens, então com o carro você consegue fazer tudo tranquilo, geralmente os hotéis lá, o estacionamento é grátis, tá? Então você não vai pagar nada. Então o carro aí geralmente é a principal escolha de todo mundo. Se você ainda não alugou e tá pensando em alugar um carro, gente, não vai no site das locadoras, tá? Usa um site, é um comparador de preços que é sensacional, é um site que compara o preço em 5 segundos, você compara em todas as locadoras e aluga carros por preços muito bons, imbatíveis, muito mais barato que nas próprias locadoras. Então eu vou deixar aqui embaixo também, se você for alugar o carro, usa o comparador antes, compara com as outras, você vai ver que o preço é muito bom, é o lugar que a gente usa já faz muito tempo e a gente sempre economiza bastante também. E agora o que fazer em Ana Maria? Gente, a ilha é grande, tem bastante praia, tá? Diferente de Clearwater, por exemplo, que é uma, duas praias principais, tem bastante praia legal pra você visitar. Então, primeiro, se você vai ficar num hotel, curte a praia do hotel um dia, eu acho bacana, acho importante pra relaxar, se já tá lá, já tá pagando, né? Então dá uma relaxada. Outra praia muito bacana, principalmente pra quem vai de bate-volta, é Coquina Beach. Coquina Beach, ela fica mais ao sul, mas ela tem uma estrutura bem completa, tem um estacionamento que é super fácil de parar, tem parquinho pra criança, tem lanchonete, tinha até banheiro quando a gente foi, tem várias coisas, você consegue alugar, guarda-sol, cadeira. Então, pra bate-volta é uma ótima opção e pra quem tá curtindo lá também. É uma opção de praia bem bacana pra conhecer por lá. Ai, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente que a gente gosta de tentar ajudar de verdade. Me manda até mais fácil lá no arroba Pai Lorenzi, no Insta, me adiciona lá, manda um direct, que eu tento responder mesmo. Às vezes demora uns diazinhos, porque tem muita mensagem, mas eu gosto de ajudar de verdade. Pode mandar lá. E aproveita pra seguir a gente, que a gente tá sempre viajando pelo mundo, dando essas dicas de viagem de uma forma bem bacana, e mostrando a nossa rotina com as pequenas, que são barato. E agora estamos morando em Orlando, nos Estados Unidos. Tem até o nosso novo canal, Família Lorenzi. Quem puder, dá uma força, se inscreve lá, que a gente tá mostrando a rotina aqui, o dia a dia, as diferenças com o Brasil, os parques da Disney, que são aqui do lado, a gente vai direto. Então, dá uma olhadinha lá, que tá bem legal, vocês vão gostar. Um lugar que a gente gostou bastante, mas tenta ir cedinho, porque tem pouca vaga, gente. Estacionamento é limitado, é pra pouca gente. Chama Bean Point Park. O Bean Point Park, a praia não é tão linda, igual as outras partes da ilha, porque tem um pouco de alga, de planta, mas ele é um parque meio que natural, então você entra na praia, meio que dentro de um túnel, sabe? De árvore, de floresta. É muito bacana, a gente achou bem legal, é muito mais tranquilo, é uma vibe mais zen, mas achei um lugar bem bonito pra conhecer. Outro lugar que você tem que visitar, é a famosa Ana Maria City Beach, que é a principal praia de Ana Maria. É a praia de Ana Maria, um bar muito famoso lá, que a gente achou muito legal, a gente ficou por umas quatro horas nele, gente, é o Sand Bar. É o Sand Bar, que na tradução é bar de areia, ele fica, ele é um dos mais famosinhos, ele à tarde tem musical vivo, pra comer é uma delícia, pra beber também os drinks eram muito bons, e você já fica ali na região da praia, num lugar muito bacana, então se você puder, já vai direto pro Sand Bar, se instala lá. Não é tão barato, porque ele é bem procurado, bem famosinho, mas eu acho que rende aí uma boa tarde, ou uma manhã também, de praia pra você curtir, principalmente quem tá com criança, acaba tendo uma estrutura, banheiro, é uma opção bem bacana aí, pra você incluir. Um passeio um pouco mais histórico, é você explorar aí a parte da Stork Bridge Street, é uma ruazinha que é onde tudo começou em Ana Maria, tem as construções ainda mantidas lá, que tem uma pegada mais antiga, é um lugar bem legal, tem um relógio de madeira, você vê que é uma construção branca, com o relógio lá bem grande, as fotos ficam bem bonitas, tentando pegar aí o relógio, o céu, o mar, tudo junto. E tem o Pier, o Pier lá é bem famoso, tem alguns restaurantes, quem gosta de fruto do mar, esses restaurantes de Pier, geralmente tem frutos do mar muito bons, e baratos, porque eles vivem lá, eles já estão no lugar, a fonte dos peixes já tá ali, então tem frutos do mar, tem várias coisas bacanas, quem gosta, dá uma passeada lá pelo Pier, que é bem legal. Tinha um lugar bem bacana, que pode ser de dia também, é que a gente foi à noite, eu achei muito gostoso, gente, ele chama Ugly Grouper, é um restaurante que ele é famoso aí, porque tem um peixe bem feio, Ugly, que é um peixão que eles fizeram ali, de sucata, e tem muita coisa pra criança, a Clarinha se divertiu, tinha balanço, tinha uns negocinhos de jogos, e é uma pegada bem americana, bem de lanche, pra você pedir também frutos do mar, a gente comeu, eu comi um hamburgão, que tava muito bom, pra você tomar uma cerveja, tem várias TVs, é uma vibe bem animada, geralmente tem música ao vivo, a gente foi de sexta, não sei se era, porque era sexta, ou se todos os dias tem, mas dá uma olhada, que é um lugar bem legal de conhecer também. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, programa Viagem, que vale a pena, se você for, me marca lá o arroba Pai Lorenzi, pra eu acompanhar a viagem, que é um lugar que eu gosto bastante, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de ver os outros vídeos, que estão muito bons, eu vou deixar aqui do lado, a playlist que tem todos os outros vídeos da Flórida, pra você assistir. Muito obrigado, galera, e uma boa viagem.